Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça restabelece condenação de homem apontado como integrante do PCC em São Paulo. Por maioria de votos, o colegiado revogou abescorpos concedido a um homem condenado por tráfico e apontado pela polícia como integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, conhecida como PCC. O pedido de abescorpos se deu no âmbito de uma revisão criminal não conhecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo recorreram no próprio Tribunal de Justiça Paulista após a decisão que acolheu os argumentos da defesa e declarou as provas nulas, absolvendo o réu, sustentando a legalidade dos procedimentos que levaram à condenação. Ao STJ, a defesa alegou que as provas do processo deveriam ser anuladas porque teriam sido obtidas de maneira ilegal em abordagem policial baseada apenas no aparente nervosismo do réu ao se deparar com a viatura. A ministra Laurita Vaz, cujo voto prevaleceu no julgamento, ressaltou que a jurisprudência do STJ definiu parâmetros para reconhecer a existência de fundada suspeita e diferenciá-la da mera impressão subjetiva da polícia. Ela explicou que, para ser aceita, a busca pessoal ou veicular sem mandado exige que a suspeita tenha sido baseada em um juízo de probabilidade aferido de modo objetivo, amparado em circunstâncias concretas e descrito nos autos com a maior precisão possível. Ao rever decisão monocrática do relator concedida anteriormente no STJ, a sexta turma reconheceu a existência de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, a qual possibilitou a apreensão de aproximadamente dois quilos de cocaína e levou à condenação do réu a dez anos e sete meses de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A condenação já havia transitado e julgado quando a defesa entrou com habeas corpus no STJ. Tchau, tchau.